Salve Jesus, Salve Maria Santíssima Salve Jesus, Salve Maria Santíssima Boa noite Sandra, boa noite a todos Como você está Sandra? Estou ótima Simone, graças a Deus A gente está ainda na semana do encontro do Clã Espiritual do Amor Fraterno A gente está gravando, gente, esse programa Um programa inédito, mas na expectativa Sim, Sandra, pedimos auxílio A nossa irmã, Anália Franco E você que é professor, parabéns Você que é professora, parabéns Esse programa é dedicado a vocês, não é Sandra? Sim, a todos Os professores são os profissionais que nos formam Que formam todo um país, toda uma nação Então, nosso respeito sempre A todos os queridos professores É uma profissão Se as pessoas que se formarem agora Prestarem bastante atenção na responsabilidade A qual ela carrega Você vai informar um radialista, um economista É um advogado, um médico Presidente da república Presidente Então, você, professor e professora Você tem muito Uma responsabilidade muito grande Perante ao seio espiritual Perante o mundo espiritual Então, você que está aí na dúvida Se continua na profissão Se muda de profissão Reflita Para que você Ou você que está na profissão No tipo assim Ai, já estou cansado Só vou por ir mesmo Para cumprir Calendário Muda a sua postura Porque Você Sabe, Sandra? Um dia desse eu estava na Eu fui na 25 de março Para a gente que não conhece aqui em São Paulo Eu estava andando Encontrei Uma professora da época do primário Já está sem horinha Tudo assim Mas Mas foi uma coisa bem interessante Antes de ir para Salvador Que eu fui buscar umas coisas na 25 Num domingo Então, é muito emocionante Você encontrar Aquele que te Que foi o seu alicerce Da sua vida Você a reconheceu Ela te reconheceu Sim, sim Olha que legal Ela está idosa Mas assim A reconheci E era uma professora terrível Eu tenho um dedo torto Aqui de tanto que escrevia Porque era assim Ela dava dez palavrinhas Para você escrever Aí se você errasse Você ia escrever Vinte Aí se você errasse de novo Você ia para quarenta E ela ia assim Então Ou Na época a gente odiava aquela mulher E hoje você agradece Hoje eu amo a professora Dirce Então é um profissional assim De muito Vocês têm muita responsabilidade Que Deus os proteja Os guarde E vocês Sempre Se mantenham no caminho Do amor Porque como Deixa bem claro Claro A Nália Franco É tudo por amor Amor ao próximo Porque você está ajudando Como a Sandra falou Você está ajudando um país Você está ajudando uma nação Hoje em dia O ensino O nosso ensino brasileiro Está um pouco precário Mas a gente Do nosso modo A gente vai tentando Não entrar nessa vibe Da derrocada É verdade E assim Para todas as profissões Quando A gente vai escolher Uma profissão A gente tem que Escolher uma profissão Aquilo que a gente Ama fazer Procure perceber Qual é a sua missão O que você realmente Gosta de fazer Se você ama A sua profissão Você pode ter certeza Que você Nunca vai ter um dia de trabalho Vai ser sempre Um dia prazeroso Um dia Por mais difícil Por mais complicado Que o dia seja Você vai chegar Na sua casa Tranquilo Com a consciência Tranquila De que você fez O que você pôde E que você está No caminho certo Então Ame E se você Está num trabalho Que você não gosta Tanto E você tem desejo De ir pra outra área Vai fazendo a sua parte Certinho Vai sendo fiel Aos seus princípios Ao amor Ao bem Vá atendendo bem As pessoas E vá fazendo a sua parte Porque sempre tem Alguém nos observando No mundo espiritual Jesus Nosso anjo da guarda Os mentores espirituais Mas é que no mundo material Tem sempre alguém De olho Nas nossas atitudes Nosso caráter E logo Você será direcionado Pra aquilo que você Tanto deseja Pra aquilo que você Quer alcançar E aos professores Sábado Aproveitem o seu dia Feliz dia Dos professores Pra todos vocês E professoras também Né? Né Sandra? Você falando agora Veio passando Na minha mente Aquelas crianças Da região norte Nordeste Muitas não conseguem Não tem escola Aí existe uma Uma pessoa Uma mulher Que se dedica A ensinar Aquelas crianças Que mal tem Essa folha Como nós temos aqui Pra poder escrever Um lápis E são muito dedicados Né Sandra? Quanto mais a pobreza Mais a dificuldade E as pessoas Estão ali Se dedicando As crianças Com uma sede Do saber Enorme Né? Os adultos Hoje nós temos As escolas Profissionalizantes Para adultos Que também A dona Anália Franco Como nós estávamos aqui Estudando agora Foi ela uma das pioneiras Né? Sim Das escolas Profissionalizantes Na escola Profissionalizante Escola para adultos Né? Hoje em dia Gente Nós estamos assim Em boa situação Principalmente a gente Aqui do sudeste Né? Temos tudo com facilidade Então Você que tem preguiça De ir para a escola Você que tem preguiça De estudar Procura mudar Um pouco A sua atitude Procura ler mais Porque a leitura O tempo está passando Né? O tempo está passando A leitura enriquece muito Né? Como todo atendimento Né, Sandra? A gente que é auxiliar A gente sempre tem Por obrigação Estar ali antenada Com a espiritualidade Porque não é só o médium E você É o médium A entidade Que está com o médium É Uma entidade Que está com Nós também Auxiliares Né? Que seja uma equipe Geralmente tem umas seis Uns seis espíritos Desencarnados ali Nos ajudando, né? E nos intui Qual o livro Que nós auxiliares Devemos anotar Em cada Atendimento E todo livro, Sandra Se a gente prestar atenção Tem alguma coisa Que dá para extrair ali Para a nossa vida Sim Naquele momento A lição Então procure também Criar o hábito de ler Né? Vocês que são professores aí É A gente Nós Neste momento Que o programa Vai estar passando Nós vamos estar Lá na Colônia Esperança Para esse Primeiro Encontro De consagração A Nossa Senhora Aqui no Brasil Dia 12 de outubro Foi dia de Nossa Senhora Da Aparecida Sendo que Todo mês de outubro É dedicado A ela, né? Não somente No dia 12, né Sandra? Não, mês todo Então os ciganos, né? Vamos aproveitar e falar Que um dos mandamentos deles É respeitar o santo Do país onde estão E aqui É Nossa Senhora Da Aparecida Então, é Eu creio, Sandra Porque todos esses anos Nós tivemos eslava, né? E esse encontro Está sendo o primeiro Depois de uma pandemia Que chegou Chegaram mais pessoas Para casa, né? Olha como é que a espiritualidade Esperou chegar Vocês agora Para poder fazer Esse encontro Essa consagração A Nossa Senhora Nossa Senhora E vai ser também A chá da bandeira Dois dias Dois dias, né? A bandeira Da Virgem Maria Momento muito especial Para todos nós O momento em que A gente Vai receber Essa unção Para fortalecer Para fortalecer Realmente a nossa fé Fortalecer A gente hoje Vai falar sobre a dona Anália Franco Essa mulher que passou Tantas dificuldades Ela passou por tantos Percalços Por tantos desafios E quem de nós Também não passa? E ela A todo momento Dizia Que ela só conseguia Passar por tudo aquilo Porque ela alimentava a fé No coração Na alma E a gente também Por mais percalço Por mais dificuldade E a gente sempre tem Quando não é dentro de casa É na sociedade É no trabalho É inúmeros os casos Na igreja Na comunidade Em que a gente Frequenta Sempre temos Algum percalço Alguma dificuldade Mentira gente Isso não acontece Com exceção da Simone Não acontece gente Não acontece Sandra está blasfemando Então Aí a gente precisa mesmo Alimentar a nossa fé Buscar esses exemplos Esses exemplos Para a gente vencer também Sandra Eu creio que Todos nós Temos uma Algo a dizer De alguma Graça Alcançada De Nossa Senhora Então você que está aí Nos acompanhando agora Escreve aí Qual a graça Que você Já recebeu De Nossa Senhora Eu acho que é um momento Eu sempre falo Cada vez que a gente Passa para as pessoas O que nós já recebemos De graças A gente fortalece O outro irmão Sim A gente levanta Aquele irmão Que está caído Que ele fala assim Poxa Se ela conseguiu Ele conseguiu Eu também vou conseguir Então escreva aí A graça que você já Conseguiu Você Sua família Ou alguém próximo A você Com Nossa Senhora O que você acha Da ideia Excelente ideia Excelente ideia As minhas eu não vou contar Não porque todo mundo Já sabe Tem bastante Mas eu vou contar mais não Chega Aí Sandra Entrando sim Já Continua Você que está Conosco a primeira vez Nós estamos aqui No Templo Espiritual Maria Santíssima Na rua Jaraguá 371 No bairro do Bom Retiro São Paulo O Templo Espiritual Maria Santíssima É uma casa ecumênica Aceitamos todas as religiões Todos os credos Temos atendimentos De segunda A sábado E Aqui tem um trabalho Bem diferente Que as caravanas de luz Levando Como diz Como é que o Lindomar fala Levando A espiritualidade Pertinho de você Indo longe Para chegar mais perto Então aí A Sandra é uma Que sempre participa Das caravanas Então assim A espiritualidade Você está muito longe Mas a espiritualidade Faz de tudo Para levar os médiuns Para que você Possa ter esse contato Para que você Possa sentir Essa energia Aí na sua cidade Então Esse é o objetivo Da casa Ajudamos famílias Como também Se você puder ajudar Alguma família Provavelmente já está aparecendo O nome de Pix Aí Você não Você não quer fazer Nenhum 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 donativo Em espécie Pode vir aqui Trazer cesta básica Né Sandra Mas também Pensa assim Não uma cesta Tão miserável Porque As pessoas já estão Numa situação Tão ruim Então pensa assim Vou dar uma coisa boa Porque as pessoas Pensam assim Principalmente Sacolinha de Natal Ah não é Para o meu filho Eu compro umas coisas Que Só pelo Pelo sangue Do cordeiro Tem gente até Que pega a roupa Usada dos filhos E Colocam na sacolinha De Natal Para dar para as crianças É claro né É claro né gente É que a gente tem um bazar Nós aceitamos sim Sim Roupas usadas Mas essas roupas A gente pede né Para que as pessoas Entreguem limpinhas Lavadinhas Para que a gente Para que a gente possa oferecer Para outras crianças Para outras pessoas Mas em especial A sacolinha de Natal Para as crianças A gente Pede né Um esforço maior Das pessoas Para que É compre né Tudo novinho Porque é um momento Em que a gente Semeia ali na criança Que tudo ela pode Que é possível Que tem sempre alguém Olhando por ela Basta que ela acredite Para que ela consiga Sair daquela situação De vulnerabilidade social E a gente vê né Quantos padrinhos Que eu mesma Já peguei uma cesta Uma cesta Numa sacolinha E eu não tinha Dinheiro na época Assim Para custear Uma sacola inteira Aí eu dividi Com os meus amigos No meu trabalho No setor de trabalho Onde Na época E cada um Deu alguma coisa Ficou bem baratinho Para cada um E a gente pôde Contribuir ali na época Até deu para Contribuir com duas crianças Então é isso né gente É esse esforço Nesse momento É boa né Sandra Boa ideia sua E você não Está podendo ajudar Uma criança Integralmente Faça aí Vocês agora Aqui nas redes sociais Porque o pessoal Aqui já se conhece Né Sandra Estão sempre aqui Conversando E se Ajudem A uma família Né E A Anália Franco Né Ela foi um exemplo De mulher Um exemplo De professora Um exemplo De amor E de fé Porque para ela Ela vem de família Né Sandra A mãe já era professora Então é ali Gente O alicerce Familiar É tudo na vida De um ser humano Né É tudo Então é A mãe Sendo professora Ajudando O próximo Ela não teve Uma vida Tão fácil Assim Mas sempre Dedicada É Do ventre dela Não saiu Nenhuma criança Mas as que ela Adotou Com internato Externato Foram várias Então o espírito Como a Sandra Na hora que a gente Estava lendo aqui Para a época Um espírito Muito avançado Muito à frente Da época Muito, muito Porque ela nasceu Em Ela nasceu Em 19 E imagina Naquela época 1919 Hoje em dia Aí gente A gente começa A prestar atenção Que muitas coisas Que a gente pensa Hoje em dia A gente que está fazendo Que está criando Não São ideias Que já Existiam Anteriormente São os espíritos Que ficam nos Inspirando Não é Sandra? É verdade A poder executar Ela Para a época Anália Franco Ela deu seu atestado De De mulher Para frente Aquela época Que as mulheres Ainda não eram Emancipadas Ou seja Dependiam do marido Para tudo Mas ela também Casou com um homem Um excelente homem Que tinha um coração Bondoso Vamos falar dele também E a ajudou Nesse trabalho Porque Eu entendi Mais ou menos assim Sandra Que por Não ser uma mulher Antes Não haver A emancipação Emancipação Das mulheres Na época O marido dela Ela Do lado dele Ele conseguia Abrir as portas Para ela Porque Senão Ela não teria Conseguido Grandes Acessos Aos governadores A prefeitos Daquela época Então Então o marido dela Eu creio Que ele era Um político Também ali E ajudava Bem a situação E naquela época Havia também Muito preconceito E as pessoas Achavam que as mulheres Só poderiam ser Mã Esposa Filha E mais nada E ela Ela cooperou Com grandes Ideias Humanas Nos ideais Humanos Ela nasceu Em Resende Em 1º de fevereiro De 1856 É que ela faleceu Em janeiro De 1919 Por isso que a Sandra Estava olhando ali Quando ela tinha 5 anos Os pais dela Mudaram aqui Para São Paulo E com 12 anos Ela auxiliava A mãe dela No magistério Olha só Aí lembra Aquelas meninas Do Nordeste Que vão dar aula Ensinar as criancinhas Que a gente vê Sabe muito por aí E com a mãe Ela colaborou Em diversos colégios Em Jacareí E em Minas Gerais E aí O que mais Sandra O que aconteceu Com ela Foi assim Que ela se diplomou Como professora Na Escola Nacional Secundária Ela se dedicou Então De corpo e alma Ao magistério Ela viu Ali A sua missão O que ela precisava Fazer Por isso que a gente Está falando Para que você Sinta O que é importante Para você E ali Foi se dedicando Logo se destacando De Santa Cecília E ainda Ainda que em São Paulo E ainda que em São Paulo Em Taubaté A gente sempre Enrola a língua Para falar Taubaté Iniciou no jornalismo Colaborando com mulheres Da época Ou seja Ela escrevia também Para as mulheres Para despertar A gente Sabe que nessa época 1856 1860 70 Imagina As mulheres Elas eram Ali Impedidas De ir até Trabalharem fora De obterem suas coisas E ela começou Além de fazer Esse trabalho educacional Junto com as crianças Ela também Foi escrevendo Para as mães Para que as mães Pudessem se libertar Aí Na data De 17 de novembro De 1901 A Nália Inaugurava Associação Feminina Beneficente E instrutiva Do estado de São Paulo Destinada de início A amparar Instruir E educar As crianças Pobres E indigentes Da capital paulista Sem qualquer distinção De crença Ou de raça A Nália Franco Que reagindo Contra o Indiferentismo Do meio Tomou assim Com a fé E a energia De um apóstolo A sagrada tarefa De erradicar O analfabetismo E combater A miséria A miséria Gente E a ignorância Que flagelam As ínfimas Camadas social Essa Associação Acentuava Ela não via Não visa Somente Amparar E educar Os desvalidos Tem um fim Mais elevado Que é reunir Em torno De uma ideia Santa Todas as senhoras De inteligência E boa vontade Para trabalharem De comum acordo No bem social Quer dizer Ela tinha Um propósito Simônio De despertar Aquelas mulheres De fazer Com que aquelas mulheres Se unissem Reunissem forças Para trazer Para si Para sair Da ignorância Para sair Da pobreza Ela ensinava Como disse Jesus Não só A receber O alimento Pronto Mas ir em busca É porque Aquela época As mulheres Já vi Os homens Costumavam largar As mulheres Algumas mulheres Ficavam grávidas O homem Embora Naquela época Os homens Também gostavam Muito de Comprar cigarro Não é Sandra? E não voltar Ah é verdade Lembra Essa história Fulano Foi comprar cigarro Nunca mais voltou Então imagine Você ficar com três filhos O seu marido Você não Você só ser dona de casa Ou seja Fazer só as coisas Ali para o marido Não tem nenhuma profissão Não saber se Como é que se é Se manter E agora você tem Por exemplo Umas três criancinhas Para você sustentar Com a sua dor Da perda do marido Porque ele foi embora Sabe Deus o que aconteceu Como ele foi comprar cigarro Achava assim Alguém matou Ou qualquer coisa assim Mas ele já tinha Constituído família Com outras Naquela época Isso era muito comum Não tinha telefone A correio Era muito Caro Não era acessível Na comunidade Não era Essa é a expressão Correta Então muitas mulheres Amargaram Amargaram Muito Daí a preocupação Da dona Nália E nesta época Ela já era espírita Ela já era espírita Mas extremamente Ecumênica Já tinha todo o conhecimento Da vida espiritual De levar ali Para as crianças Todo o respeito O conhecimento De que era importante Nós nos respeitarmos De que existe um Deus De que existe uma misericórdia Então a dona Nália Além de levar O conhecimento Do dia a dia A cultura Para aquelas crianças Tirá-las Do analfabetismo Ainda tinha essa preocupação De levar acima de tudo Amor Respeito Fazer com que aquelas crianças Não crescessem revoltadas Como é que fala Egoístas Mas com que essas crianças Tivessem amor acima de tudo Quer dizer A essência do trabalho Essa é a essência Até do nosso trabalho Aqui no templo Com certeza, Sandra Você disse tudo nesse momento E depois De seis anos Que ela fundou A instituição Ela já mantinha E orientava 22 escolas Maternais Nos períodos E duas Eram no período noturno Aqui na capital de São Paulo Vale lembrar Gente Alguém deve estar citando Falando aí Existe o bairro Anália Franco Aqui em São Paulo Que é o bairro Em homenagem A ela A Anália Franco Essa grande mulher Você vê Ela foi tão pioneira Desbravadora Reconhecida Da época Que hoje tem um bairro E é um bairro nobre Aqui em São Paulo Que muita gente nem conhece Tem até o shopping também Anália Franco Agora há pouco De dois mil Acho que dois mil E doze Para cá Que tem o shopping É um bairro muito bom E tudo Ela ministrava A instrução A educação A cerca de Duas mil Crianças pobres Isso em Mil novecentos e quatro Gente Duas mil Crianças pobres Hoje o governo Para manter Uma 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 creche Municipal É complicado Com As trinta Criancinhas Imagina aquela mulher E ela não tinha ajuda Do governo Não tinha Chegou uma época Que a gente vai ver Na frente Que ela colocava O salário dela A bailar E ela foi Até prejudicada Cortaram o salário dela Para ela não Continuar Mas uma mulher Formada Mendigava Nas portas Para ajudar o próximo Não tinha vergonha Olha só Que esse espírito Do outro lado Deve ser só glórias Um espírito Evoluído Um espírito de luz Quanto mais luz Um espírito tem Mais benevolente Ele é Ela fundou O primeiro Liceu feminino E a grande Benfeitora Encontrou sempre A defesa Esclarecida Justa E espontânea Por parte Da imprensa Digna Aqui no São Paulo No interior Tudo Por que Naquela época Havia um negócio Chamado Perseguição Não é Sandra Como diz você Como é que você fala Para mim Da luz Como é que é Você mandou uma vez Uma historinha Para mim É a treva Se incomoda Não Da borboleta Sim Como é que foi Que a Nossa deu branco Agora Acho que a cobra Isso A cobra Ela estava O vagalume Ele ficava Correndo Vocês devem Conhecer essa história Porque tinha uma cobra Correndo atrás dele Querendo comer ele Aí um dia Ele perguntou Para a cobra Pertence a sua cadeia Alimentar Não Por que você está Me perseguindo Aí ele falou Que a sua luz Está me incomodando Muito Então quando a pessoa Tem uma luz Ela incomoda Ninguém gosta Ninguém gosta De Não que ninguém goste Pessoas Que não querem Crescer Pessoas Acomodadas Elas não querem Conviver com Pessoas Que estão À frente Que cobram Com pessoas Iluminadas É isso É Agora Foi essa história Que você mandou Então naquela época Ela foi Perseguida Pela imprensa A imprensa Sempre existiu A oposição Sempre existiu E sempre existirá Trazendo luz Para a humanidade Aí começou Imagina Já estava com Duas mil crianças Pobres A luz do conhecimento Quem não estava Fazendo nada Se sentiu incomodado Como uma mulher Fazer isso Ela não tem Um alicerce Como podemos assim dizer Um amparo De uma grande religião Não vou citar Não vou me aprofundar E aí ela começou A incomodar Um grupo De um Religiosos Que começou A atacá-la Nos jornais Pela imprensa Mas ela tinha Um outro Mas Tinha um outro Grupo Da mesmo segmento Um outro grupo Da imprensa Que ajudava E começou A defendê-la E dizer Então se vocês estão Falando dela Os santos Que vocês tanto Falam aí Não fez isso Que ela está fazendo Não está alimentando Duas mil crianças Pobres Não está colocando Salário E ela está aqui Ela está Se amargando E ajudando Então por que Vocês estão fazendo isso Então veja bem É igual a história Da guerra santa Que a gente fala assim Gente Por que tudo isso? Por que toda essa Essa discussão Ao invés de estar Parar Fazendo guerra Discutindo Por que no centro Se vê uma Uma situação Como ajudar o próximo Como A gente pode juntar As nossas forças Eu com a minha igreja Você com a sua igreja Está ajudando Duas mil Então vamos passar A ajudar Cinco mil Seis mil Nós duas juntas Até porque aquelas crianças Eram crianças De todas essas De filhas E filhos De pais De religiões diversas Ela não Buscava as crianças Somente Que tinham ali O segmento Conhecimento Dentro Do espiritismo Até porque naquela época O espiritismo Não tinha Assim Não era tão expressivo O número de espíritas No Brasil Naquela época Mas A dona Anália Franco Ela estava preocupada Com o que? Com alimentação De dar uma qualidade De ensino De tirar as crianças Da ignorância De tirar essas famílias Da extrema pobreza Essa tem que ser A nossa missão Simônio A gente não precisa ter Uma placa Escrito aqui Na nossa testa De qual religião No que nós acreditamos Não A gente tem que olhar Para o outro E compreender Que esse outro É nosso irmão também É E bem disse Jesus Vinde a mim os pequeninos Porque deles serão O reino dos céus Porque é sempre Os pequeninos Que é o futuro De toda a nação Porque nós Nós já fomos pequeninos Já passamos Essa fase De ser o futuro De uma nação Estamos fazendo A nossa parte Que é plantar o melhor Para que os que estão Vindo da nossa geração Tenham um exemplo Né Sandra E possam seguir Aqui né Sandra Todo esse trabalho Desenvolvido por Anália Franco Manteve-se no começo Não às custas Dos cofres públicos Mas da benevolência Popular E de um grupo De sócios E benfeitores Que supriam As necessidades Da instituição A própria E a própria Diretoras Devam provas De boa vontade Para o Engradecimento Da obra dela Então ela era Diretora Ela era Presidente Ela era Faxineira Ela era A tesoureira Ela não tinha Ninguém Estava fazendo Tudo né Sandra O que você quer Que eu fale mais Ah sim Bom em 1903 Ela criou Um asilo creche Né Um primeiro Dos outros De outros futuros Que é quando Ela fala Né Simone Das escolas Profissionalizantes Né Que ela começa A criar Para as mães Daquelas crianças Né Um local Para as mães Fazerem artesanato Vamos dizer assim É com certeza Aí daí vem a origem Das escolas Profissionalizantes Que os governos Da atualidade Vêm com toda Essa ideia Essa coisa toda Os céus da vida Aqui em São Paulo Tem muito céu Né Os céus dos prefeitos E aí ela Aí a gente Estudando a vida De Anália Franco A gente percebe De onde vem tudo isso Ela Preocupava-se Né Mas é menos Que ela plantou Né Ela preocupava-se Que uma mulher Que foi Deixada pelo marido Que foi buscar O cigarro Ela precisava Se Ter uma profissão Ela precisava Aprender um crochê Um tricô Um artesanato Ela precisava Aprender a ler Ela precisava Aprender a escrever Para ela dar Seguimento da vida dela Não adiantava Para ela não precisar E pedir esmolas Nas ruas Passar por essa humilhação Isso E tomar conta Daquelas crianças Porque aquelas crianças Não poderiam ser mendigos Como você está Bem dizendo Então veja a preocupação Né Continue aí Sandra Desculpa aí Merecendo-lhe carinho Todo especial E educação Do povo Em diversas ocasiões Conclamou As senhoras brasileiras A se unirem A esse movimento De redenção Da ignorância E da miséria Eduquemos E ampariremos Frisava sempre Anália Franco As pobres crianças Que necessitam Do nosso auxílio Arrancando-as Da pobreza Dos vícios Seu apelo Foi ouvido Por muitas mulheres Distintas Muitas mulheres Elas eram tocadas Sentimentalmente Mulheres da sociedade Que tinham Uma condição melhor E essas mulheres Também Como acontece Hoje em dia Quantas mulheres Que a gente Nem fica sabendo Mas mulheres Esposas De homens Que tem grande Destaque Na nossa sociedade E acabam ajudando As pessoas Menos favorecidas Então a gente Vê Que aquele Que pode Que tem condição Ajude Para que Essas pessoas Elas saiam Realmente Dessa pobreza Porque quando A gente vê Simone Uma criança Envolvida Na pobreza Na mendicância Essa criança Futuramente Ela pode vir A se tornar Um criminoso Ela pode vir E assaltar Sua casa Ela pode vir A sequestrar O seu filho Fazer mal Para uma pessoa Da sua família Então Esses dias Até eu estava Fazendo a prece Do Maria ao seu lado E eu estava Pedindo Pelas pessoas Que ainda não Encontraram Esse amor As pessoas Que ainda buscam No vício No crime Resolverem Os seus problemas E a gente Sabe Que essas pessoas São pessoas Que não encontraram Amor Ninguém Acreditou Nela Porque o ser humano Ele precisa Que alguém Acredite nele Então muitas vezes Essa pessoa Ela se sentiu Desamparada Desanimada E aí Não teve Uma conversa Do pai Do tio Do professor Como a gente Estava falando De entidades Como essa E aí O que acontece A rua O traficante Aquelas Pessoas Que não são Não tem Bons Pensamento A cabeça Não é boa Vai lá Encontra A criança Coloca Razão Fala Claro que você pode Você é esperto Moleque Malandro Vem para a gente Passa para cá Você vai ganhar Muito dinheiro Vai ajudar Sua casa Vai ajudar Sua família Vai sair Da pobreza E aí Se essa criança Ela não tem Uma base Porque eu me lembro O próprio Gilson Meu marido Ele conta Que quando ele Era criança Ofereceram drogas Para ele Ofereceram cigarro Para ele E a mãe dele Quando percebeu Quando ele estava Na quarta série Naquela época Que a molecada Estava envolvendo ele A mãe dele Ia lá Buscar Ele Vai para casa Agora É firme Na decisão dele Então A mãe Já foi lá Proteger o filho E tirar o filho Daquela situação E dar caráter Para esse menino E tantas mães Que fazem isso Então A gente Quando a gente Não valoriza As nossas crianças Os nossos jovens É um passo Para que eles Ainda mais na sociedade Que a gente vive De tanta facilidade Tornarem até profissionais Vulgares Mas também Nessandra Existem Crianças Que São criadas Com muito amor Com muito carinho Tendo o bom Do melhor E mesmo assim Acaba se desvirtuando Aí eu já vejo Que é uma coisa Chamada Que já está ali Naquele pedaço Da pessoa Que tem que passar Por aquilo E essa mãe Essa família Falou Eu vou aceitá-lo Como meu filho Minha filha Ele vai passar Por tudo isso Eu estarei junto Muitas mães Que estão com problema Com o filho Com drogas Pais Que devem estar Nos assistindo Passando por esse problema E falando Não, eu dei tudo Que é de melhor Dei meu estudo Escola particular Roupa Tudo Está numa situação Dessa Então Mãe Pai Não se culpe Porque você Se planejou Espiritualmente Para ajudar Esse espírito Que está Decaído Então Se apega A Deus A espiritualidade Que você Vai conseguir Vencer Nem sempre São as amizades É o próprio Destino Você tem que passar Tem certas coisas Que a gente tem que passar Por mais A minha avó Sempre falava Assim para mim Por mais que eu ame Você e o seu irmão Mas Isso que vocês estão passando Eu não posso Passar por vocês Mas eu só posso Fazer uma coisa Rezar por vocês Para que vocês Passem isso Então E a prece Fortalece Nos ajuda Então assim Tem gente Que está com muito Sofrimento Caso de drogas De prostituição Filha que pode Estar Largando A família Tem tudo Para morar Com uma pessoa Que não tem nada Para oferecer Mulheres que ainda Apanham Não é Sandra? Sim Temos esses casos Mulheres que ainda Sofrem violência Física Tem homens Que ele apronta Tanto Ele fala assim Não, você está louca Não está desse jeito É igual aquele filme Lá Dormindo Com o inimigo Você já assistiu Que ele Que ele fazia Ela tinha que deixar As toalhas Todas Bem ajeitadas A casa tinha que Ficar impecável Quando ele Ele sumiu Não me lembro bem Essa parte Desse filme Aí O que ela fazia? Ela bagunçava tudo Tudo que ele deixava Queria que fosse impecável Ela bagunçava Aí teve um dia Que ela chegou No banheiro As toalhas Estavam todas Arrumadas Foi que ele fingiu Ter morrido Aí começou Aquele inferno Na cabeça Ela começou Tipo A pirar Olha que Manipulador A pessoa está manipulando Mentes fortes Dominam mentes fracas Hoje de manhã Nossa hoje de manhã Eu estava vindo para cá Me veio essa frase E agora eu falo a frase aqui Interessante Então assim Tem homens Que são Terríveis Mas tem mulheres também Não vamos falar Tem mulheres também Que são muito terríveis É o ser humano Não está ligado a gênero É A gente fala assim Gente Essa pessoa está com outra Que é tão boa A gente não está julgando Nem nada Poxa vida Deveria dar um pouco Mais de valor Mas ali tem uma Uma situação kármica Também né Sandra Tudo envolvendo Uma situação kármica E É só espiritualidade Para estar ajudando Só É isso que essa mulher Além de dar A ensinar A pescar Dar o que comer Dava educação Dava o lado O ensinamento Do lado Do lado Religioso Que Deus É amor É fraternidade É amparo E é isso Que esse espírito Veio Trazer Deixar Para aquelas pessoas Que precisou dele Sim Bom Dando sequência aqui Simone Por 15 anos A dona Nália Dirigiu uma revista A Voz Maternal É por ela mesma Fundada em 1903 Essa revista Ela Tinha uma tiragem De milhares de exemplares E ela não se cansava De falar A alma feminina Ela escrevia Para as mulheres Levando coragem Para que as mulheres Como a Simone Estava falando As mulheres Se libertassem Daquilo Que as oprimia Daquilo Que lhes faziam Fazia mal A cada uma delas E apesar das verbas Que os poderes Executivo E legislativo Do estado De São Paulo Auxiliavam A associação Feminina Verbas conseguidas A custa De exaustivos Esforços Inúmeras vezes Ela atravessou Períodos Muito difíceis Com insuficiência De recursos E a associação Enfrentou Inúmeras Situações Como essa Além das críticas Daqueles Que como a Simone Estava falando Que não faziam nada Mas gente A fé A fé A dedicação De Anália Franco Não esmoreceram Jamais O trabalho Era a essência Mesma De sua vida Estava sempre A idealizar Novos planos Em benefício Da criatura Humana Outros empreendimentos Vieram juntar-se Ao que haviam Produziam Apreciáveis frutos Aqui na Simone A gente vê Que no momento Na página 7 No momento Que De grande dificuldade Lá estava ela O que? Empreendendo Buscando novas maneiras De levar Ali conhecimento Para o povo Interessante isso É verdade Ela não deixava A peteca cair Não deixava Ela sempre estava ali Com aquela fé Aquela crença Procurava um Procurava outro Para estar ajudando Nos empreendimentos Um espírito Preparado Para essa missão Determinado Sim Como você é Como você foi preparado Para estar passando O que você está passando Neste momento Então Não esmoreça Eu não canso De dizer De dar uma palavra Sempre de conforto Porque Tem vezes que a gente Se sente Tão só Sim Você está assim Com um problema Você fala assim Deus Como diz o nosso amigo Wilson Lemos Deus fala comigo Estou tão sozinha Eu acho essa música dele Eu já falei para ele Em uma viagem Que é uma das músicas Que eu mais gosto dele É essa Eu estou falando Gente Porque a gente Está gravando E ele está Na outra sala Está ouvindo Está se acabando De sorrir O nosso querido Wilson Lemos Que diz para todo mundo De manhã De tarde De noite De madrugada Ele diz o que Sandra Bom dia Nosso amor é Puro Então assim Então sempre se apega A Deus A Maria Santíssima E naquela época Ela criou Um albergue noturno Um albergue diurno Aos cuidados Do qual ficavam Os filhos das mulheres Que trabalhavam Fora de casa E que não tinha Onde deixar Essas crianças Olha só Ela aumentou A biblioteca escolar Da associação Com novos E valiosos donativos Em livros didáticos Ofertados Pelo governo estadual Então ela ia atrás Gente Ela atormentava Todo a meio mundo Porque ela Tinha E é isso Quando a gente precisa De alguma coisa A gente quer alguma coisa A gente tem que ser persistente Como diz o lobo da montanha Persista E vamos que vamos Não adianta É aquilo Deus disse Faça por onde Que eu te ajudarei Você fez as suas preces Se você falou com Deus Aí você vai levantar-se Tomar um belo banho Mulher passa uma maquiagem Arruma os cabelos E sai Pra resolver O que tem que resolver O homem toma o seu banho Faz sua barba Não é, Sandra? Se arruma Porque a aparência Diz tudo Sobre uma pessoa E vai resolver O que tem que resolver Olho no olho Com a pessoa E É a vida que segue É a vida que segue Eu não gosto muito Esse negócio De resolver situações Por telefone Sabe, Sandra? Porque por telefone Fica mais fácil Pra você me dizer não Não é verdade? É verdade Agora eu olhando No seu olho Como eu estou agora E falar um assunto Pra você Aí você vai se sentir Comovida Porque eu estou No olho No olho Coração Com coração Verdade E A gente consegue resolver Então, gente Telefone Nimas Mensagens Tem certos assuntos Que eu não sou Não tem como Não tem como Tem que ser o olho no olho Marca pra falar com a pessoa É Faça a sua prece antes Prepara O seu anjo da guarda O anjo da guarda Da pessoa Sabe o que o Juan Me ensinou uma vez? Vou contar pra vocês Quando você tem um assunto Pra resolver com alguém Primeiro você tem que fazer Uns dias de prece Pro anjo da guarda Dessa pessoa É Pra já ir preparando Ali você está preparando O terreno Pra quando você chegar lá E Também você Sempre Além de você acender Uma vela Pro anjo da guarda Você também acender Um incenso junto Que aquele incenso Vai limpando Aquele campo energético Né? E aí você Quando você chegar lá A pessoa já está mais receptiva Você já preparou Já está como diz O outro lá Meio caminho andado Olha que a espiritualidade Já não cria aquele impacto Né? Da energia De uma pessoa com a outra Aí a pessoa está Está aberta Pra te ouvir E você Agora se você Chega com tudo lá Né? Vai voltar Não vai chegar Já socando o pé Nas costas da pessoa Você já perdeu Né? Já perdeu a batalha Né? Eu quero falar com você Né? Assim Tem que ser devagarzinho É tudo assim Água mole Em pedra dura Tanto baixo Até que fora Então assim Olha Fica assim Então a mulher Ela sabia Agir Para conseguir o que ela conseguiu Ela abriu Né? Uma escola noturna Com diferentes cursos Para as asiladas Inclusive Tinha o curso de enfermagem É O ensino profissional Entre as internas Internadas A fim de um dia Onde Quando elas tivessem Que de lá sair Né? Elas já tivessem Uma profissão Tivessem como Se sustentar Tivessem como Seguir É igual Eu estava Estava assistindo Eu nunca tinha assistido É É Francisco de Assis e Clara Né? Francisco e Clara Você já assistiu? Não Eu já assisti Tanta coisa Não me lembro Ah Mas é interessante Né? Que ela larga Só para Que aqui entra essa parte Ela larga A A família Para ir viver É Como Freira, né? E aí Ela fala assim Eu tenho uma profissão Tal como Paulo de Tarso Também falou Eu sei Tecer Eu sei fazer Tear Tear, né? Então dá para Para me manter Então veja só As mulheres têm que ter Uma profissão Alguma coisa Paulo de Tarso Também Quando deixou A família dele Que ali era abastado Né? Ele Falou assim Eu tenho uma profissão Eu vou viver Da minha profissão Não vou viver Às custas de ninguém Ele falou para a Priscila E para O marido da Priscila Esqueci o nome O nome dele agora Daqui a pouco vem Acho que é Atílio Alguma coisa assim A Priscila Eu me lembro Que tem uma irmã chamada Priscila Aí fica fácil Então De você Ter o seu caminho Se você está pensando Em tomar uma decisão Então você primeiro Procure estudar Não só estudar A situação Como estudar Também Ter um curso Profissionalizante Saber Como você vai Gerenciar A sua vida Para não ficar À mercê De alguém E a pessoa Se cansa De te ajudar Independente Ninguém quer Então ela pensava Ninguém mais quer Carregar uma cruz Em 1905 Ela pensava Deste modo Então Imagine 2022 Acredito que Como você disse Você brincou E a história do cigarro Ela deve ter visto Muitas mulheres Passando por Humilhações Sendo humilhadas Porque naquela época Os homens Eles É que mantinham a casa Eram os mantenedores Então muitos Até pela ignorância Da época Acabavam Meio que jogando Na cara Das mulheres Que elas não sabiam Fazer nada E ali Tanto que Muitos Falavam que A mulher Fica em casa A mulher Não tem Uma atribuição E não A mulher Se a gente Ficar dentro de casa Gente A serviço Não acaba mais Não para A casa não para O tempo todo A gente trabalhando Fazendo alguma coisa Então Independente De qualquer coisa Busca aí Uma maneira De você Você que não trabalha Fora De fazer aí Uma rendinha extra Para que você tenha Suas coisinhas Para que você faça Mesmo que a pessoa Disse para você Olha Você não precisa trabalhar Arruma alguma coisa Porque De repente Lá na frente Você pode precisar Hoje Na hora do almoço Eu fui até Santana Para providenciar Algumas coisas Para o cerimonial Aí entrei Numa loja Estou lá Olhando Umas coisas Aí a mulher Fala Aí entrou Um homem E a mulher Aí ela fez Assim para ele Você me estimula Tanto Ele Então Para que você vai Comprar isso Não tem necessidade De comprar isso Se dinheiro É dinheiro Jogado fora E sabe Ele começou Ali Ele nem se importou Que eu estava ali perto Ele começou a acabar com ela Você fica comprando Essas coisas Começou Você fica comprando Essas coisas Fica gastando Meu dinheiro Fiquei pensando Assim Gente Por isso que eu falei Jesus Me dê sempre energia Para levantar cedo Para trabalhar Fazer Fazer Do meu suor Eu poder comprar O que eu quiser Eu poder pagar Minhas coisas Porque Gente Eu não acho Que é legal Ficar dependendo Você está ouvindo Esse tipo de coisa Sabe Você já comprou O mês passado Brinco Você está comprando De novo Você está aqui Gente Eu Olha Eu Eu Simone Eu acho que Isso é É muito Usar a expressão Da Marcela É muita humilhação Ela fala para mim Toda qualquer coisa Que eu falo para ela Ela brinca Você está me humilhando É muita humilhação Mas gente Agora é mais Realmente E Sandra Eu não estou brincando Antigamente Os homens saiam Mesmo Dizendo que foi buscar Comprar cigarro E não voltavam mais Tanto que a mulher Continuava ali Naquela situação Que não podia Depois de muitos anos Se ela resolvesse Contrair novas núpcias Pela lei Ela ainda era casada O cidadão Não sabia Se tinha morrido O que tinha acontecido Aí veio Que o código civil Começou A pelo menos Ver esse lado Da mulher De que O juiz Poderia Dar O divórcio Para ela Ou fazer Na certidão De que o cidadão Sumiu Dar o divórcio Não, o cidadão Sumiu Não sei quantos anos Aí você ainda tem que Mais uma humilhação Você tem que chamar A Sandra Que é vizinha Ou Sandra Geralmente o comadre Tinha muito Você lembra Que o comadre Foi embora Desde não sei quando Então eu preciso de você Para ir lá Juntamente com o Gil Para testemunhar Que ele foi embora Porque eu posso Arrumar a documentação Porque a pessoa Ficava numa situação Ali Você não podia comprar Vender Você já não podia Fazer nada Você estava com aquele Empiastro No seu documento E aí depois de muitos anos Aparece o cidadão Cheio de doença Querendo voltar Dizendo que está arrependido Para você curar ele Para você tomar Aí o filho Mais novo Coitadinho do pai Aceite Aceite Mãe Agora que ele está Precisando de ajuda Mãe É sempre assim É sempre assim Tudo bem Eu penso assim A gente pode até ajudar Mas não precisa viver Mais maritalmente É verdade Faz um puxadinho lá Você fica lá no fundo Você não se mete na minha vida Eu não se meto na sua Porque gente Todo mundo tem direito A uma segunda chance Mas o fato de você Perdoar Não significa Que você é obrigado A conviver debaixo Do mesmo testo Ter pessoa emocionalmente Na sua vida É Você perdoa Ajuda a pessoa E a vida que segue A pessoa tem o direito De errar Achou que lá ia ser melhor Mas depois de tudo Que você passou Não vale a pena Sei lá Eu particularmente Acho que não Simônia Você estava falando Que todo mundo tem Uma chance Uma segunda chance E ela também A dona Anália Ela deu uma segunda chance Para mulheres arrependidas Aquelas mulheres Que acabavam No meio do percurso Cometendo alguma coisa Contra si mesma Acabavam errando De alguma forma Um desatino Um desatino E a gente vê Que hoje em dia A gente até estava comentando isso Que quando a gente Na nossa sociedade Quando uma pessoa erra A maioria das outras pessoas Elas querem ficar longe Não querem ficar perto Ali dessas Da pessoa Que cometeu Um determinado erro Um determinado crime Sei lá Alguma situação assim E a dona Anália O que ela fez? Ela fez uma casa De recuperação Colocou ali Essas mulheres Sempre defendendo As mulheres Sempre defendendo As mulheres Tal como Jesus Jesus veio Para nos defender Para nos ajudar Nos dar voz Porque a mulher Não era reconhecida Pela sociedade E muitas mulheres Saíam dali Bem recuperadas Ela até criou Simone Um grupo musical Criou orquestra Todas elas Formadas por mulheres Então a gente vê Quando Se valoriza O ser humano O ser humano Ele dá a volta Por cima Ele encontra A sua essência A riqueza Que tem dentro De si Por isso Não deixo nunca Ninguém dizer Para você Que você não vale nada Que você não tem Nenhum Nada Que possa contribuir Porque a gente Sempre tem alguma coisa Às vezes É preciso a gente Sair dali Daquela Renascer das cinzas A fênix A fênix Renascer das cinzas E se você está Vivendo um momento Desse De repente Você acabou de Se separar O seu marido Saiu de casa Ou até O seu marido Faleceu Descobriu Que o seu marido Está com outra Descobriu Que o seu marido Está te traindo A gente sabe Da dor Chora Coloca tudo Para fora Se você Precisa Falar Fala Mas O mais rápido Levanta a sua cabeça E procure Perceber O seu valor O quanto Você é importante O quanto Você é valorosa O quanto Você é talentosa E dê a volta Por cima Comece Com o mínimo A gente sempre Dá um exemplo Aqui Não vou falar O nome dela Mas acredito Que muitas pessoas Conhecem Ela Na pandemia Ela começou A assistir As lives Do templo Uma por causa Da pandemia Da solidão E outra Porque o marido Saiu de casa E ela Era uma pessoa Que ela não sabia Fazer nada Ela nunca Trabalhou fora Não tinha Nenhum Diploma Iniciativa Nada Porque o marido Ele sustentava Ela Ela tinha tudo Tinha tudo E aí No meio Da pandemia Tudo A gente falando A única coisa Que ela sabia Fazer Simone Ela gostava Era pão Ela sabia Fazer pão Aí Deu um Start Na mente Dela Ela começou A fazer pão Com toda Dificuldade Ela começou A colocar Água fluidificada Nos pães Você sabe Dessa história Ela já Foi falar Comigo Lá na loja E aí Ela começou A vender pães E começou A conhecer Pessoas E fazer Ali Oferecer O seu melhor E desenvolver Pães Integrais De vários Sabores E hoje Ela só Agradece Às vezes Ela liga Para a gente Feliz Contente Se renovou Encontrou Uma maneira De ser feliz Ela está Em um emprego Agora Ela trabalha Com uma outra coisa Toda feliz Quando a gente Consegue se falar Ela fala Para a gente Que ela está Sempre ocupada E está em busca De um novo amor Bonito isso Com certeza Não desistiu Do amor Não desistiu Mas também Sandra É uma coisa Você que é casada Também não pode Se largar Não Não pode não Porque as pessoas Pensam assim Já estou com fulano Agora Estou tudo tranquilo Não A pessoa Se aproximou De você Porque você Tinha Sua luz Estava brilhando Você sorria Você brincava Você era Levava tudo De uma maneira Tudo mais leve Se arrumava Hoje está aí Largada Não se cuida Não faz nada Não é bom dia Essa coisa muda O casamento Não é isso Bom dia está ali Concordando Não é o caso Da Cristiane Lemos Ele está falando assim Ele está entendendo O modo Que eu estou querendo dizer Que muitas vezes A mulher pensa Por que já encontrei O meu príncipe Minha cara metade A tampa Minha alma gêmea Não preciso de cuidar De mais nada Não preciso fazer Minha unha Não preciso fazer Cabelo Sobrancelha Não preciso de mais nada Ele se ele quiser Desse jeito Não é assim Gente Não é assim Então a gente Tem que sempre Deixar essa energia Não pode deixar Isso cair Sabe Outras pessoas Aparecem Aquele homem Que fala assim Não gosto Meu ex-marido Falava assim Que ele não gostava Que eu usava batom Mas engraçado A gente se conheceu Eu estava maquiada Com batom E hoje o batom Te faz mal Racha seus lábios Então meu filho Mas quando a gente namorava Não fazia isso Era a mesma marca de batom Até ajudava Então acho que Então faz o seguinte A gente não se beija mais E eu continuo com batom Mas você Mas você tem a mente Muito rápida Meu filho Mas as outras mulheres Ficam bonitas Então você não pode Que um homem fala Para você fazer Ah não faz tal coisa Ele não quer que eu Tinja meu cabelo Quer que eu fique Com o cabelo todo branco Tudo acabado Mas nós outras Ele acha tão bonita Verdade Gente Vamos também A nossa autoestima Nosso amor próprio Primeiro gostar da gente Nos amar E depois Se cuidar E depois o outro Como eu falei Uma pessoa fez assim Mas você se arruma Desse jeito para ir trabalhar Eu falei assim Mas eu se arrumo para mim Ah tá Poxa Se quiser ficar comigo Vai ser assim Amado Me respeitar do jeito Que eu sou É Não é para os outros O homem tem mania De achar que a gente Se arruma É para outra pessoa Não a gente Se arruma para a gente Até porque É diferente Você se arrumar Ser elegante De você ser vulgar Aquele se arrumar vulgar A mulher sair Com aquele decote Tudo para fora Por exemplo A pessoa pode ir Numa praia Você pode ir Numa casa de campo Mas não em um ambiente religioso E nem em um ambiente de trabalho Aí é você ter Descernimento É a mesma coisa De ir todo social Para a praia Sim É a mesma coisa Você não vai de social De vestido longo Toda chiqueter Marquia nossa diva Para a praia Desse jeito Mas é você se valorizar Você ter esse cuidado Porque se a gente Não se amar em primeiro lugar Gente Você não consegue amar o próximo Você vai sempre Se sentir presa Insatisfeita E uma outra coisa Que é espiritualidade Eu trabalhei muitos anos Com o Juan Como você sabe Ele sempre falava Para as pessoas Você saiu de um relacionamento Dá um tempo Para você Para você Se reequilibrar Para você Se Zerar energia Isso Para você Falar E ele está fazendo isso Eu quero cuidar Do celular dele Não Se Se ele quer ter senhas Para tudo Não quer que você Tenha acesso a nada Se cuide Cuide da sua família Dos seus filhos E Deixa o destino Né Sandra Faça o seu por onde É verdade Dá certo E existem mulheres E homens Também Que estão Aí Naquela procura Desenfriada Por outra pessoa E aí vai trocando De parceiro O tempo todo Nada Preenche aquele vazio Então gente Vê se você não está Precisando se encontrar Encontrar Deus Encontrar a sua Essência Se realizar A partir do momento Que você é feliz Eu sempre brinco Com a minha filha E com o meu filho também Eu falo assim para eles Eu gosto bastante Do pastor Cláudio Duarte Sempre assisto A palestra dele E ele fala Para que a mulher Ela deve se casar E o homem também Quando eles estiverem Muito felizes Estiverem em uma fase boa E eles falarem Olha eu posso Abrir mão um pouquinho Da minha felicidade Porque casamento Quando a gente vai Para um casamento Tem sempre desafios São duas pessoas Que pensam diferentes Dentro da mesma casa E ali começam os atritos Então procure se realizar Procure ver aquilo Que faz bem para você E uma coisa Que a Simone sempre fala Não coloca no outro A responsabilidade De te fazer feliz Quem tem que ser feliz É você Eu ia falar isso agora E você precisa colocar O limite Olha fulano Até aqui Você pode vir Você pode Me fazer aquelas Sabe aquelas críticas Construtivas Aí posso fazer Uma crítica Construtiva Dependendo da crítica É melhor que não tivesse feito Não é? Então perder a oportunidade De ficar quieto Então gente Não é tudo aquilo Que falam de você Que você A gente tem que ter amor próprio A gente tem que saber ouvir Falar Ser humilde Para mudar O que precisa ser mudado Mas a gente não precisa mudar A nossa essência Para fazer o outro feliz Com certeza Eu acompanho um pastor Ele é Ele é angolano E ele dá Muitas palestras Ele fala muito Para as mulheres Principalmente assim As mulheres africanas Ele fala assim muito Ele pega muito A parte do casamento Assim Se você está apanhando Se você está sofrendo Aí você fala Eu tenho que passar por isso Não, você não tem que passar por isso Você tem que Você E essa semana Eu ouvi uma frase dele Que ele falou assim Por que Deus diz Que o homem é a cabeça O homem Por que o homem é mais forte Por que o homem tem que ser mais forte Por que? Quando alguém vem Para bater na família dele Prejudicar a família dele Ele tem que estar na frente Tem que estar à frente Protegendo a esposa Os filhos Os netos Tudo É por isso que é a força Não é a força física Para bater na mulher Não é para isso Não é para isso É para Para ajudar Para proteger Para amparar um lar E tem homens Que maltratam Humilham as mulheres Como a Sandra bem lembrou Então Se a sua relação Se a sua relação está tóxica Repense Repense Sobre tudo isso Porque você não nasceu Para sofrer Ninguém nasceu Para sofrer E Primeiro Para eu me Me Juntar Para eu colar Com alguém Para eu ficar Com alguém Eu tenho que estar feliz Aí eu estou feliz Essa minha alegria Essa minha felicidade Esse meu modo de ser A pessoa Se aproxima Por conta disso Aí também Ele não vai querer Me apagar Porque você Mas não foi isso Que você viu em mim Nesse momento Então é isso Que vai fazer A gente Ficar junto E uma coisa interessante Gente Olha Se você perceber Que você está Vivendo um relacionamento Tóxico Procure um profissional Vem ao templo espiritual Maria Santíssima Passe como Uma das entidades espirituais Porque muitas vezes Quando a gente está Dentro da relação A gente não percebe A gente não percebe Muitas vezes A pessoa Nos manipulando E cuidado com as amigas Sim Cuidado com as amigas Cuidado com as amigas Com os amigos Com as amigas Então Se você sente Se você não está feliz Pode ser De repente Alguma coisa tua Que você precisa mudar Em você Você tem um parceiro legal Uma pessoa que ajuda Uma pessoa que cresce Está ali do teu lado Mas se você vê Que essa pessoa Ela só te detona Ela só te humilha Ela gasta o seu dinheiro Ela torna o seu dinheiro E você não está feliz Com essa situação Busque ajuda Busque ajuda De um profissional E o profissional Vai saber Te orientar Como você Deve proceder Ou para mudar O seu relacionamento Para melhorar Ou para que você consiga A sair dessa situação Sem frustrar Para outra pessoa E sem se frustrar Também É importante Você Estar bem Estar psicologicamente Bem Mentalmente Bem Emocionalmente Também Também Sandra E tem uma passagem Bem interessante Dela Que foi Com o padre Lembra Que a gente Estava comentando Agora Quando a gente Falou Outras religiões Não queria Aceitar o trabalho Dela Criticavam Aí ela foi Para a região De Taubaté Salvo engano Que existia Um padre Naquela região Que praticava A caridade E ela Queria conversar Porque as pessoas Falavam sobre O trabalho dele Ela queria Lá Conhecê-lo Queria Aprender um pouco Com ele Chegou lá Com toda Humildade Porém Toda ressabiada De que ia tomar Como diz Os jovens Hoje em dia Tomar um boxe E para o espanto Dela Quando ela Se Pronunciou Eu vou até Ler aqui Como ele falou Para ela Ela veio falar Que Ela falou Ela o cumprimentou Com todo medo Com todo respeito E falou Que foi lá Para aprender Com ele Como ela deveria Gerenciar O internato O externato Todas as escolas Que ela tinha E praticar a caridade Ele respondeu Dona Anália A senhora Está enganada A senhora Não veio Aprender Mas sim Ensinar Eu tenho Essa batina Que me abre As portas E até mesmo Muitas bolsas E a senhora Que professa Uma outra Doutrina Tão nobre Quanto A que eu sigo Mas ainda Pouco Compreendida A doutrina Que a senhora Professa E por isso Tem muitas dificuldades No tudo Que vai fazer Mas a senhora Sem usar Uma batina E sendo Uma mulher Faz muito Mais do que eu Porque só A minha batina Que faz E não sou eu Quem faço Quem abre as portas A minha batina E a senhora Não precisa disso O seu brilho O seu caráter O seu modo De agir É que faz Com que as pessoas Acreditem Na sua obra Que é uma obra De Deus E venham Ajudar o próximo Vejam bem Gente Isso a gente tem Que levar Para a vida Da gente Nosso modo De agir Nosso modo De ser Aquilo Olho no olho Falar a verdade Sempre Como diz o Ramir Ser sincero Por mais Que a gente Fale a verdade E a outra pessoa Nos crucifique Mesmo assim Por mais Que uma verdade Doa É melhor Você ser sincero Você falar a verdade Do que você mentir Do que você Enganar Enganar E o pior É você mentir Para você mesmo Uma outra Situação Simone Também Que a dona Nália Enfrentou Com todas Aquelas Escolas Creches Escolas Profissionalizantes Que ela criou Ela Quando tudo Estava indo bem Aí veio Em 1918 A gripe A gripe A gripe Espanhola E essa gripe Ela foi Tomando conta Derrubando ali Muitas pessoas E a dona Nália Ela No local Que ela permanecia Ali com As pessoas Nenhum deles Ficou doente Ela aplicava Pássia Nem ela E nem o esposo E as pessoas Conseguiram vencer A dor Ela aplicava Pássia Ela dava água Fluidificada Ela fazia Remédio caseiro E ela até conta Que com exceção De umas oito Pessoas Se não me engano Que já Chegaram No local Já doente Já enfermo Ela não conseguiu Salvar Mas do restante Ela foi salvando Através da fé E nesse momento Da gripe espanhola Veio também A pobreza Simone Toda dificuldade E ela ali Firme Reuniu as pessoas Fazia festas Fazia encontros Para conseguir recursos E sobreviver Naquele momento E ainda Nesse momento Que ela passava De dificuldade Com a gripe Com as pessoas doentes Ela ainda Tinha Um sonho De expandir o trabalho Para o Rio de Janeiro Foi Então nada Derrubava essa mulher E quando a gente Tem fé E veio a guerra Também A guerra A guerra Também Que prejudicou Bastante Os donativos As pessoas pararam De ajudar E aí Apareceram mais Crianças Mais mulheres A pobreza aumentou Aumentou E os recursos Diminuíram E ela ali Ela e o marido Firme e forte Nesse trabalho Caritativo Nesse trabalho O qual Ela veio com a missão De ajudar Ao próximo E ela foi Sandra Ela foi Quais as profissões Dela ali? Que você mesma Anotou aqui Ah tá Ela foi poeta Ela escrevia peças De teatros Músicas Deixa eu ver Ela é romancista Poetisa Jornalista Teatróloga Contista E conferencista E professora E professora E professora Não se deixava bater E encontrava Oportunidades Em tudo Encontrava A oportunidade De ajudar De ensinar De levar alegria Através da música De levar esperança De levar As mulheres Sonhadoras Ali Romances Para que as mulheres Pudessem Buscar ali As suas famílias Então a gente vê Que uma mulher Que diante De todos Os problemas Percalços Que ela enfrentou Ela não perdeu A alegria De viver Não Alegria O amor Para com as outras Pessoas E é isso Que a gente Precisa ter Todos os dias Essa felicidade Esse amor Que eu sempre digo No dia 15 e 16 Nós teremos O encontro Do clã espiritual Do amor fraterno Teremos a unção Ali A Nossa Senhora A mandala O momento No qual A gente vai estar Alimentando A nossa fé A gente vai estar Alimentando A nossa esperança Buscando Ter novos sonhos Para que a gente Possa Se realizar Então A gente Fica aqui O nosso Nosso recado O recado Do templo espiritual Maria Santíssima Para que você Não desanime Para que você Acima de tudo Não perca a esperança Nunca pense Que o suicídio Vai resolver O seu problema Que sai de casa Você que é homem Que ia ali Comprar um cigarro Deixar a sua esposa Deixar seus filhos Por mais difícil Que esteja a situação Faça o evangelho No lar Busque a fé Busque se espiritualizar Una A sua família Converse Tenha um diálogo O que você está fazendo Que está incomodando ela O que ela está fazendo Que está te incomodando Mas sempre Com muito respeito Com muita humildade Para que Vocês possam Viver Terem paz Na vida de vocês E a gente tem um pouquinho De paz na nossa vida Com certeza Sandrinha Aí indo para as considerações finais Aí que a gente tem Aquele poema De Anália Franco Trazido por Chico Xavier Psicografado por Chico Xavier Aquele poema dela Poema de mãe O que você acha? Vamos recitar para as pessoas? Vamos Esse pessoal Quando for fazer a edição Tem umas fotos Das folhas Até a folha 18 Se vocês puderem colocar O casarão Na época De Anália Franco Em 1924 Mostrar a foto dela Quem era Anália Franco Aí vai ficar muito legal Sim E aqui Você começa, Sandra? Começo Poema de mãe Meu filhinho O santuário de minha alma Acendeu todas as lâmpadas De que dispunha Os raios Antes Fontes ocultas Se desataram Veja então A glória da vida Nos deliciosos segredos Que a envolvem Celebrei-te a vinda Como acontecimento máximo De minha passagem no mundo Renovaste Renovaste-me Renovaste-me O calendário íntimo E Consolidaste Novas forças No governo Do meu destino Ensinando-me A louvar O poder celeste Portador Do teu coração De luz As minhas células Mais Recônditas Que a maneira De um grande povo Reverenciam em ti O enviado De redenção E paz Concorde A alegrinha Rei de minha alma Vieste aos meus braços Com a destinação De uma estrela Para o meu caminho E orgulhou-me De sentir-me Os teus raios Renovadores Minha serenidade Vem da tua harmonia Só aspiro A uma glória A de permanecer Contigo No reino Da perfeita Compreensão Só desejo Uma felicidade A de contemplar A alegria E calma E bela Em teus olhos Misteriosos Teu coração É o tenro arbusto Que se converterá Em tronco abençoado Com a ajuda De minha alma Que Manancial de carinho Te afazará As raízes Em breve Será a árvore Robusta E magnânima Enquanto Continuarei sendo A fonte Inalterável A teus pés Rejubilando-se Com graça De ver-te Espalhado Flores e frutos Perfumes E reconforto Aos viajantes Da estrada Filho Filho de minha Ternura De onde vens De onde Vimos Cala Seu cérebro Que muitas Vezes Não passa De um filósofo Negativo E fale Entre nós O coração Que é sempre O divino Profeta Da imortalidade Vens Para mim Da coroa Resplandecente Da vida E venho Por minha Vez Ao teu Encontro Emergindo Do amor Que nunca Morre Abraço-te As portas Do mundo E eleva-me Ao santuário Da fraternidade Porque Ao influxo De tua caridade Indefinível Em meu ser A minha existência Se dilata Cresce E se renova Fazendo Os meus filhos Os filhos Alheios E desfazendo-se Em amor E renúncia No templo Da humanidade Inteira E assim Simone Com esse poema Belíssimo A dona Nália Franco Que não teve Filho Não foi Geradora De uma vida Dela Mas foi Mãe de tantos Filhos Teve tantos Filhos Ela foi chamada Por centenas De pessoas De mãe Sempre tinha uma palavra amiga Um coração fraterno E é esse O sentido da vida Quando a gente perceber Que as mães Elas são mães De todos os filhos De que todos os filhos São filhos De todas as mães Você estava falando Dos dez mandamentos Ciganos Um deles É cuidar De todos os filhos A gente nunca pode Tirar o sonho De nenhuma Criança A gente tem sempre Que ter Essa consciência Nas nossas vidas Acho que deu Para aprender Muita coisa Hoje Não é Simone É com certeza E agora que chegou Gustavo Fazendo toda Uma barulheira Aqui Que a gente Na nossa gravação Então a gente Prefere ir embora Né Sandra Porque nós Fomos expulsas E ele está fazendo O Gustavo Que vocês chamam De João Esse terrível Está vendo Nos colocou para fora Mas tudo bem Semana que vem Sandra A gente volta Naquele quadradinho Nosso Lá naquela salinha Humilde É verdade Humilde Se Gustavo Deixar A gente vai pedir É merecimento Que nós não tivemos Foi isso É verdade É verdade Gente Mas brincadeiras à parte Foi um prazer Gravar esse programa Acredito que vocês Puderam Aprender Tem muita coisa legal Vocês compartilharam Aquilo que vocês Já receberam De Nossa Senhora Então vamos entrar Mesmo Nesse sentimento De paz Para que nesse domingo Seja um domingo Iluminado Na vida De cada um de nós Que assim seja E Sandra Eu estava aqui pensando Primeiro Primeiro A consagração A Nossa Senhora Aqui pelo Tempo Espiritual Maria Santíssima E nós que somos Marianas É uma responsabilidade Muito grande Porque a hora do Ângelus É aquele momento Que muitas pessoas Vêm dizer para nós Que uma palavra Que nós falamos Um texto Que nós trouxemos As ajuda Ampara Conforta O coração Delas Então cada vez Que eu leio Um depoimento Desse Ou alguém Vem e fala Isso para mim Eu vejo que O fardo É bem pesado Sim A responsabilidade A nossa responsabilidade É ímpar Então domingo Eu creio Sábado A partir do momento Que abrir aquele portal É que eu Eu não sei nem se Acho que as lágrimas Eu estou até Vendo que as lágrimas Vão descerem muito Porque é aquele momento Que a gente sente A presença deles Né A gente Sente Que até Que eles estão Nos abraçando Os nossos antepassados E no domingo Na hora que for hasteado A bandeira Todo O trabalho Energético Eu estou sentindo Que vai ser Um divisor de águas Espiritual Para nós Nas nossas vidas Então se você puder Participar Se você puder Estar Fisicamente lá Ou se não puder Fisicamente Mantenha-se Espiritualmente E depois da pandemia Simônio Quantos de nós Tivemos aí Os nossos Entes queridos Nossos amigos Que partiram Que voltaram Que retornaram Para a pátria espiritual E nós Que permanecemos Né Nessa No planeta Terra A gente tem aí A responsabilidade De honrar Essas vidas Então Maria Santíssima Que durante todo esse tempo Da pandemia Foi aquela Que isso ocorreu Que levou amparo Que levou Força Entendimento Para que essas famílias Vencessem Superassem A dor do luto Né Então Realmente Vai ser um dia mesmo Acredito que as pessoas Que forem Acredito que depois Nós A cerimônia da mandala A última foi em 2018 Né Em 2019 Já não Não teve Porque já tivemos aí A pandemia Então para a gente Também Então foi em 2019 A última foi 2019 A última foi em 2019 Para a gente também A gente estava com muita saudade Dessa festa espiritual Que para nós É como se fosse Né Uma eslava O ano que está Começando novamente Então é o momento Da gente se unir Da gente buscar forças Para que a gente Atravesse né gente O mar vermelho aí Das nossas provações Sempre Como a dona Nália Como os ciganos Com muita alegria Com muita paz Com muita certeza De que Jesus Nunca Nunca Vai nos desamparar Nem ele Nem Maria Santíssima Da minha parte É que vocês Tenham um excelente Final de semana Parabéns Professores E professoras Salve Jesus Salve Maria Santíssima Até a próxima Que o Gustavo Já está querendo Nos colocar para correr Está olhando para a gente Cara feia gente Pode uma coisa dessa Brincadeira gente Brincadeira Só para mexer com o Gustavo Esse menino maravilhoso Dedicado É nada Gente Um beijo no coração De vocês Agradecemos a equipe Aí né Que ajudou na edição Na gravação do programa Agradecemos a direção Nelge Beto A Renata Aí por nos dar a oportunidade De mais um trabalho Como esse E ao doutor Adolfo Schultz Primeiro lugar né Obrigada Simone De me corrigir Doutor Adolfo Schultz A gente tem que falar Sempre o doutor Adolfo Gente Um beijo no coração De vocês Até semana que vem Estaremos aqui Ao vivo e a cores Com a participação De vocês Tchau gente Tchau Salve Jesus Salve Maria Santíssima Tchau Tchau Tchau